No super sorteio mensal do mês de março está incrível, uma Alpi Medusa com iBuyPowerColone 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em 85 mil reais. E para participar basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Aqui pagou lá para o Dudes Reis, tá? Acabou a era da zica. A verdade é que eu nunca ziquei ninguém, eu sempre fiz entretenimento. Cupom CALVO! Vamos querer profitar agora, bora. Paulo, pega uma Classic Crimson Web para ele só pelo conteúdo. Recuperei a faca escamada do cachorro 337. Tá, tu tem 20 mil reais em skins e quer transformar esses 20 mil reais em uma faca para vender. Minha dica, vende uma a uma no Buff, você vai perder 2,5% e lá no Buff você consegue comprar, porque a taxa do Buff é 2,5%. E aí quando você conseguir o saldo, você compra uma faca com liquidez boa, vende na Dash e saca no seu Pix. Essa é a dica de ouro. Ou adiciona o mito aí, né? Ele sabe também. Entendeu? Faz sim uma Classic Crimson Web. Vamos querer, vamos querer. Mano, aqui tem que ser 1, 5, 7, né? 1, 7, 1. 1, 7, 1 paga. 1, 7, 1 paga. Mano, se pagar vai ser muito engraçado. Mano, aqui nós tá pelo meme, mas no fundo a gente tá querendo que essa faca venha mesmo para o inscrito, velho. 1, 7, 1. 1, 7, 1. 1, 7, 1. 1, 7, 1. 1, 7, 1. 1, 7, 1. E o pior é que a miniatura dela tá com o mesmo patrinho da do cachorro, né? Duas teias centralizadas. Temos mais duas tentativas e um sonho. Eu vou tentar recuperar. Cachorro, eu não te deixarei na mão. Vou recuperar agora sua faca roubada. Vou tentar de novo. Paga. Paga. Porra, tinha que pegar, Saulinho. Tô tentando. Tô tentando. Não tá dando. Essa faca é muito difícil de conseguir. É muito difícil de conseguir ela, velho. Vocês brincam com o bagulho em uma série, ó, velho? Eles são muito... Essa faca não tá dando. Recuperamos, dog! Roubaram. Roubaram de novo. Pô, galera. Só uma observação. Não tô tirando onda da cara do cachorro em si. É da situação. Eu me fudi mais que o cachorro. Eu perdi quase 7 mil. Eu erri da situação e vida que segue. E aí, guys? Pra combinar Crimson Web, Crimson Web, uma Ursus Crimson Web? Não vamos arriscar, não. Vamos pegar alguma parada mais safe pra ele, mais na moral. O inventário dele. Ele tem uma faca. Ele tem uma survival aquecimento de aço. Tá faltando uma luva. Tem a Noctis, tem a Big Game, tem a Foundation, tem a Overprint, tem a Polygon, tem a Imperial Plade, tem a Marble Pade, tem várias. Qual que tu prefere, dudes? Pode escolher, Saulão. Mano, eu acho que uma Handwraps Overprint é uma boa opção. Recuperamos a faca do cachorro, mas roubaram ela de novo! Vou abrir 10 vezes a win Asimov Mini. Esforço pra que não venha nenhuma Tec9 nessas 10 aberturas. Tem uma Tec9. 50 dólar vira Classic de novo. Não, eu vou garantir mais umas skins pra ele, velho. Independente do valor aqui, ele já tá no Profit. Pra ele foi 100% Profit. A gente depositou 200 dólares pra ele. Aí, ó. Veio uma K Headshot. Não deu muito certo. Não deu muito bom, mas querendo ou não, é mais 25 dólares aí de Profit limpo. no bolso dele. Com certeza ele tá feliz. Com certeza ele tá feliz. E uma 5.7 Casey Harden pra combinar com a sua faca. Tá bom demais. Tá valendo, irmão. Espero que você tenha gostado. Vai chegar mais essas outras skins que vai valer mais ou menos uns 150 reais. Uns 150 reais. Ah, já chegou aqui a 5.7, inclusive. 64 reais. A Luva, 1.500 reais. Essas duas aqui a gente consegue saber exatamente o preço delas. Abrindo aqui a calculadora. A gente já pesquisa Asimov Field Test e a gente já consegue ver exatamente o preço dela. Ela vale 43 reais. A MP7 também vai vir FT. 6 reais. Aí a gente pega a 5.7, 64 reais. E mais a Luva de 1.492 reais. 1.605 reais. 322 dólares. A gente depositou pra ele 200, 122 dólares de puro lucro. Lembrando que ele ganhou um sorteio de graça aqui na live. A gente faz todos os dias. Twitch.tv.saulo. S-A-U-L-L-O. Todos os dias sorteio de graça. Então pra ele foi 322 dólares de puro lucro. P90 Asimov. Float 0.37. MP7 patrocínios. Float 0.27. 5.7 aquecimento de aço. Oh, bonitinho. Float 0.333. E Luva super impressão. Float 0.37. Mano, colocar essa luva aqui em outro cenário vai ficar melhor ainda. Pega a visão. Parabéns, meu lindo. E ela tá field tested com float meio badaras, entre aspas. Mas mesmo assim continua muito linda. Nem parece ser uma field tested próximo do bem desgastado, né, clã? Não aparenta ser uma field tested com float próximo do bem desgastado. Mostra a faca dele, Saulinho. Ó. Bonita, bonita. Caralho, tem um azul aqui bem da hora. Que próxima luva dele. Lembrando, só uma brincadeira. O que aconteceu com o dog, aconteceu comigo. É uma coisa muito séria. Então, atenção aí na questão de scan, que é tempo, tá? Se você não sabe ainda, provavelmente já saiu o vídeo no canal do cachorro. Se não saiu o vídeo no canal do cachorro, vai sair ainda. Fala comigo, dogzeira. Mas conta pra mim, mano. Como você se ferrou com esse cara? Pra depois eu contar o que aconteceu comigo. Ele trabalhou anteriormente nas lojinhas do Wave do FKS. E aí pegou bem na época que eu tava querendo abrir uma lojinha da minha live. É, lojinha de skin, né? A pessoa assiste a live, farma pontos, resgata itens. Só que, pô, a gente quer fazer uma parada muito foda pra agradar o público legal. Então era uma lojinha que tinha bastante coisa mesmo. Tinha gift card, tinha... E gift card foge um pouco do meu controle. Então eu não sei se... Eu não posso afirmar. Exato. Eu não posso afirmar que ele fez alguma coisa com os gift cards. Porque não tem provas nenhuma. Porque... Mas o meu chat tá de prova que os gift cards acabavam muito rápido. Ainda mais que tinha cooldown nos gift cards. Exemplo. A pessoa pega um gift card hoje. Ela tem que esperar um tempo pra poder pegar outro. E outra aqui, pô, não é do dia pra noite que você consegue um gift card. Você tem que formar um tempo ali, convenhamos, né? Exatamente, exatamente. E enquanto as pessoas estavam com pontos pegando gift cards, tinha outras pessoas pegando skins também ao mesmo tempo. Então foi muito estranho acabar os gift cards tão rápido assim. Aí eu coloquei também, tinha faca, tinha luva, tinha skins. Em questão de números, tinha mais skins mais baratas e menos skins mais caras. Por quê? Porque a pessoa que tá assistindo, às vezes, quer pegar mais skins mais baratas. Tem mais saídas baratas do que as caras. Porque pra pegar uma cara, tem que farmar mais tempo. Exato. E aí, no começo, tava fluindo normal, né? Tipo, a galera pegando as skins baratas, pegando as skins baratas. E aí, como, pô, em tese, ia demorar muito tempo pra... Pra alguém conseguir farmar as mais caras, a gente já perde um pouco a tensão, né? E aí, um dia, um inscrito meu virou e falou, Pô, Saulo, tu ainda vai comprar a faca da lojinha? Eu falei, como assim? Eu ainda vou comprar a faca da lojinha. Tá lá. Aí, ele falou, não, o que eu vi lá na conta do menino que envia, não tem faca mais lá. Aí, eu falei, pô, deve tá no armazenamento, né? Deve tá dentro da caixa do container. Aí, eu fui olhar, não tinha faca, não tinha alpe, tinha umas duas alpes as imóveis. Pra mim, a loja... Observação, só deixar claro, não era um trabalho voluntário dele. Mesmo que fosse um trabalho voluntário, mas era um trabalho remunerado. E eu sou muito aberto aqui, eu falo, eu pagava 2 mil reais por mês. Você lembra quanto tempo você ficou trampando com ele ou não chegou a nem fazer um mês? Dois meses. O primeiro mês que os gift cards saíam rápido e no início do segundo mês. Eu cheguei a pagar... Eu paguei dois salários pra ele, porque eu pago adiantado. Eu paguei o primeiro salário, depois eu paguei o segundo salário. Eu acredito que ele perdeu uma oportunidade, porque é um trampo que muitos gostariam. O Reune, que é o novo rapaz que faz pra mim o gerenciamento da lojinha ali. Logo depois que o GH vacilou, o que eu tive que fazer? Eu tive que virar e achar alguém. O Reune é um cara muito... Ele já era moderador da minha live, ele é um cara muito justo e certo. Eu falei, pô Reune, você quer? Você quer segurar essa bronca? Qual bronca? De ter que arrumar a cagada que o cara fez. Porque ele não roubou só a skin minha, ele deixou a lojinha defasada. Então, o investimento que eu já tinha feito... Então, o Reune assumiu essa bronca, acabou que a solução pra gente era... A pessoa resgatou a skin, a gente vê o preço real dela no buff, paga pra pessoa no Pix. Essa foi a solução. No total, no Pix, a gente fez R$6.720 de Pix pra galera. Então, se a gente colocar isso, o valor de skins, 35% mais, ele roubou mais de R$10.000 da lojinha. Eu tenho o texto que ele falou aqui, se você... É, você mandou, você mandou. É, você chegou a ver, né? Assumindo, né? Assumindo. E aí, como foi as mensagens no dia? Eu mandei um áudio pra ele e aí eu falei, facas, luvas, alpe, etc. Tu não me deu o golpe não, né? Aí ele visualizou, passou 3 minutos, não respondeu. Eu falei, vai responder não? Aí ele respondeu, não. Só que eu acho que ele quis dizer pro não deu o golpe, né? Porque ele respondeu. Aí eu falei, então cadê? Aí ele falou, que era verdade, perdi tudo em aposta. E estava esperando o pagamento pra repor elas, pois o desespero bateu. Tô desesperado com isso tem uns dias. E tô mexendo fundos para repor isso sem que você percebesse. Foi um dia que me deu um distúrbio na cabeça e eu fiz essa porra. E você falou pra mim, Saulo, de uma história que ele te contou de um celular roubado. É, então. Que ele foi assaltado. Que história é essa? Então, qual que foi a parada? A galera lembra, teve... Isso aí durante o primeiro mês de lojinha ainda. Ele veio falar pra mim que... Pô, Saulo, essas semanas as skins vai demorar um pouco mais pra eu poder enviar elas. Porque eu roubaro o meu celular e eu comprei outro. Só que tem que esperar 7 dias do trade lot. Esses 7 dias virou 15, deixa eu adivinhar. É, na verdade, na true da true, eu nem sei. Porque eu já estava perdidinho no pagode. Eu não sei se realmente ficou 7 dias. Eu não sei o que aconteceu com esse celular. O GH, ele chegou pra mim em dezembro. Ele já me flodava no Twitter, eu puxando as mensagens depois eu vi, desde 2020, né? Eu só fui ver a mensagem dele o ano passado. E aí ele falou o seguinte, é... Acredito que você já sabe, só que faço parte da equipe do FKS. Além de idealizar vídeos, faço todo o roteiro e etc. E aí, essa parada de roteiro sempre, tipo, é importante pra mim. Chama atenção, porque eu posto bastante vídeo. E aí eu chamei ele pro WhatsApp. Falei, não, não, vamos trocar ideia. Isso tudo em dezembro, tá? Aí no WhatsApp, ele, mano, veio com esse negócio. Tipo, ó, eu dou muita ideia pro FKS. Aí ele começou a mostrar vários vídeos do FKS que ele... Só um ponto. Publicamente deu a ideia, tá ligado? O FKS falou pra mim que muitos dos vídeos... Que foram pouquíssimos vídeos que ele elaborou. Então, provavelmente, ele mandou vídeo que não foi ele que fez roteiro nada. É provável. Mas ele mandou vários, assim... Aí eu cheguei e falei o seguinte pra ele. Falei, ó, GH, essa função aí de ter um roteirista iria me ajudar muito. Porque hoje é o que faço. Então, vou trazer ideia, tudo, é legal. Mano, eu adicionei o cara no WhatsApp. Fui em ligação com ele. Fechamos um acordo ali, tipo, ó, janeiro, vamos começar a trampar junto. Aí eu fui no chat meu com o GH e pesquisei por Saulo. Cara, olha que filha da mãe, mano. Eu não estou só para o serviço. Gosto de trazer também amizade e uma parceria. Sei que o pessoal que trampa com você são seus amigos desde criancinha. Esse pessoal do YouTube. Mas espero conseguir uma amizade nesse nível com todos vocês. Eu cheguei a trampar pro Saulo e, sendo sincero, achei meio ruim. Ele não me tratou legal, mesmo que pagava bem. Não curti a experiência. Ele mandou isso. Aí, qual foi essa, rapaziada do scan? Assim, como que eu, cachorro, mano, que ensino tanto, tomei um golpe desse. Tanto eu quanto o Saulo, a gente empresta skin pra um monte de gente. Amigo, conhecido, pro player. A gente empresta toda hora. E ele chegou pra mim e falou, dog, você teria uma faquinha pra emprestar, pra jogar face hit? Aí eu, tenho. Mandei aquela lá. Que é uma faca que não é tão cara assim, eu acho que vale no máximo, estourando uns 3.500, 4.000 reais. Mas é uma faca especialzinha, né? O Saulo manja, é Crimson Web, tem teia, assim, assim, assado. Deu 10 dias. Eu fui pedir a faca pra ele. Aí ele deu... O que que ele falou pra mim, Saulo? Vou mandar. Não? Ele falou, vou mandar, vou mandar. Aí não mandou. Aí eu pedi de novo. Ah, tô na academia, chegando em casa. Então era sempre um motivo que ele não podia mandar na hora. Mas ele ia mandar mais tarde e nunca mandava. Aí ele veio com que história pro grupo? Que o celular dele foi roubado, ele foi assaltado. Aí já que o celular dele foi assaltado, ele só poderia me enviar a faca daqui 7 dias. Porque ele teve que mudar o celular. Ele tem dinheiro pra caralho pra trocar de celular, viu? E aí o que acontece? Qual foi o ponto aqui, chave? Por mais que eu ficar... Mano, se um amigo meu perde uma faca que era minha, escamado, eu vou ficar puto? Eu vou ficar puto. Mas, pô, aconteceu, cara. Eu vou fazer o quê, tá ligado? Mas, dog, API scan, nesse caso, é zero chance, zero. Então, aí que tá a minha desconfiança, tá ligado? O primeiro mês teste, eu paguei 2 mil. Aí esse mês de fevereiro eu ia pagar 3. Aí eu ia pagar agora no final do mês, tá ligado? Só que aí conforme foi, tipo, lá pro dia 20, ele começou a falar assim pra mim, mano, eu quero muito comprar um carro. Aí ele começou a mandar foto de um carro, ó. Eu vi esse carro aqui, o cara é de confiança do meu pai. Só que eu preciso muito pra garantir o carro, pra dar o sinal, né? Dar 3 contos aqui. Você consegue adiantar pro dia 23? Aí eu falei, mano, dia 23 eu consigo. Mano, lembrei de uma parada, dog. Ele ficava pedindo adiantamento pra caralho mesmo. Era pra ajudar parente com doença. Era, tipo, e assim, ele tinha acabado de receber o salário, ele pedia de novo. Só que eu, tipo, ainda mais no começo, que eu ainda não tinha certa intimidade, eu falei pra ele, não, Jh, o pagamento é todo início de mês. Pô, no primeiro mês você já tá pedindo 2 mil reais adiantado? Eu adiantei, aí esse mês ele veio pedir de novo, com a desculpa do carro. Aí um dia antes de eu fazer o pagamento, e ele me cobrando, dog, por favor, não esquece o Pix, tô indo lá ver o carro. Aí eu, beleza. Só que aí, eu falei, mano, calma aí, eu vou... Ele vai ter que investir essa porra dessa faca antes. Aí eu fui no CS Go Float, o CS Database, eu fui ver. Mano, o último registro dessa faca era em uma conta nada a ver, e não tava nessa conta. Aí eu mandei o papo e falei, Jh, seguinte, eu quero saber só antes, radei a faca, porque ela tá registrada aqui nesse perfil. Aí ele veio com um texto pedindo desculpa, dizendo que tomou API. Aí ele, mano, o mesmo papo, Saulo. Tava com vergonha de falar, e que ele tava me enrolando para tentar nesse meio tempo se restabelecer financeiramente. Já vim com a notícia me dando a faca de volta, uma outra semelhante. E aí? Aqui, ó, quando ele falou que... E depois, eu tava buscando aqui no WhatsApp uma conversa, ele. Aí depois que eu já tinha descoberto tudo, que ele já tinha falado, eu mandei um áudio falando do celular e tal. Aí ele falou, Eu troquei de celular. Eu falei que fui roubado para tentar adiantamento para comprar as skins que eu perdi. De fato, era mentira minha. Só queria receber dinheiro para comprar as skins suas, sem que você percebesse. Mano, ele falou a mesma coisa para mim. A mesma coisa, cara. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Mas, ô, calma aí, GH. Você ia comprar um carro. Se eu não tivesse descoberto, você ia comprar a porra do carro e a minha faca, eu não sei nem quando ia voltar. Aí eu vou contar outro detalhe aqui, Saulo, que eu descobri depois. Conversando com o Luquinhas e o Felipeira, que são, assim, eu conheço esses caras desde que eu nasci. Eles chegaram e falaram para mim o seguinte, o GH pediu adiantamento para a gente com a desculpa que não queria pedir para você. Só que ele pediu para mim, caralho. Ou seja, ele pediu adiantamento para mim, ele pediu adiantamento para o Felipeira. Ele pediu adiantamento para o... E, mano, eu não sei que tipo de doença é essa, o Dog. Porque o que ele roubou de nós... Tá bom que de mim ele roubou ali uns 6.700 no Pix, uns 10.000 em skin. De tu, ele roubou uma faca aí de 4.000. Mano, o que ele ia receber de salário era, tipo... Era seis meses de trampo, tá ligado? Cinco meses de trampo que ele roubou. E, mano, a galera da minha live... A galera na minha live... Guys, de verdade mesmo, vocês lembram como era a lojinha antes do Reune? Era... Dava muitos problemas. A rapaziada falava que ele não dava suporte nenhum. Então, tipo, querendo ou não, ele já não era um cara que queria o trampo ou era muito corpo mole, digamos assim. Como que funciona o APScan? Você sabe, assim como eu. O APScan é quando você vai mandar uma skin para outra pessoa. Agora não tem mais porque a Valve corrigiu, mas na época devia ter, na época que ele fez isso. Porque a Valve colocou o que não pode trocar mais em 4 horas se mudar o nome da Steam. Agora meio que deu uma exterminada no APScan, nesse estilo de APScan. Você vai mandar uma skin para outra pessoa, o bot copia o perfil, e aí você aceita no celular a trade no seu Steam Guard sem intenção. Para quem que ele estava mandando a sua faca para ter tomado a APScan, Doggy? Se ele não estava te devolvendo ela. Ele falou para mim que ia mandar para uma conta secundária dele para jogar GC, alguma coisa assim. Pelo amor de Deus. Mas porque eu te mostrei, eu te falei, eu gravei essa conversa com ele. O que eu achei estranho foi que ele falou o seguinte, eu fui apostar duas skins do Empire, uma Neonor e uma Luva. Aí ele depositou no Empire a Neonor, tipo, 15 e 22 da tarde. Aí a trade com a minha faca que ele tomou o scan é às 15 e 23. E às 15 e 24 tem outra que ele depositou no Empire. Então a minha está sobrando ali no meio, que eu não... Exato. Então, tipo, ele estava depositando no Empire para apostar. Aí ele fez a trade para a conta secundária dele, viu que tomou scan e teve a resiliência de depositar mais uma skinzinha para apostar de novo, à toa, assim. E eu descobri mais, tá? Porque eu fui mandar mensagem para o irmão dele, que eu consegui o contato, mandei uma stalkeada, consegui. Eu ia tentar contato com o pai e com o irmão, só que o irmão me respondeu primeiro, o irmão mais velho. Aí ele falou, cara, a gente tem problema sério com o GH com isso há muito tempo. O GH é viciado em aposta esportiva. Sabe o que deixou o irmão dele louco? Quando o irmão dele descobriu que ele trabalhava e ganhava dinheiro. Então, né? Então ele e o pai pagavam tudo pro cara. Isso que deixou o irmão dele, assim, boladaço. O irmão dele falou, se eu fosse você, eu processava ele, eu ameaçava de processar, porque, tá ligado? Mas, ô, dog, aí que tá, não arruma. Porque ele vacilou comigo por esse motivo. Teve oportunidade contigo. E, tipo, se a pessoa... Tipo, eu entendo que a pessoa pode cometer um erro na vida e mudar, cachorro. Eu entendo que a pessoa pode... Porra, vacilei. Caralho, que merda que eu fiz. Mas uma vez que a pessoa erra e aprende, nunca mais ela comete o mesmo erro. Nunca mais. Seis meses depois ele faz isso contigo? Exatamente a mesma coisa? A partir do momento que eu tenho a certeza que esse cara também me deu o golpe, mano, um dos maiores exposos do canal... Dá pra saber isso simples, velho. É que eu não sei se pode vazar isso ou não nos termos da Dash. Mas é muito simples. Quem vendeu essa faca sacou o dinheiro. Tem nome da pessoa. Só que eu não sei se a Dash pode fazer isso. A conta que vendeu a faca na Dash, o cara que comprou me passou. Só que o que tá me, tipo, dando dor de cabeça, Saulo, é o seguinte. Do GH ela foi pra uma conta, que foi a conta do suposto Scammer. É uma conta que não tem nada, é uma conta limpa. Dessa conta... Foi pra outra conta que vendeu na Dash. Foi pra outra conta que vendeu na Dash. Só que como que eu descobri isso? Porque eu adicionei o cara que comprou, e o cara que comprou, ele fez o favor pra mim de ir na Dash P2PV, que enviou pra ele. Só que no database, essa pessoa que recebeu a faca do Scammer, entre aspas, e vendeu na Dash, não conta lá. Então eu não sei se a pessoa fez de inventário privado, eu não sei o motivo. Mas e se você for atrás do cara que vendeu? Exemplo, você foi atrás do cara que comprou, que tá com ela atualmente. Você sabe quem é o cara que vendeu. Se tu falar pra ele, ele vai falar onde ele pegou. Mano, é muito... Se ele fez isso comigo, se ele fez isso contigo, pode ter muitas pessoas que ele acabou escamando por ele se auto-intitular amigo do Cachorro, amigo do Saulo, amigo do FKS. Medo de ele ter feito isso, velho. Então. Porque, querendo ou não, ele tem ali uma visibilidade. Inclusive, se alguém que tá vendo essa live aí tomou algum escândalo de H e tem prova, porque, assim, prova, infelizmente... Óbvio, o relato é bom, mas quem foi escamado e tem prova, manda um e-mail aí pra contato, arroba cachorro 1337, porque se realmente for tudo isso, mano, eu vou tentar fazer esse cara pagar, cara. Não, mas ele mandou mensagem hoje que eu fiquei puto com ele. Ele tem ido falar mal de mim pra tu. Eu mandei outra mensagem hoje. Eu falei, tu foi roubar o cachorro, falou que trabalha pra mim, ainda me chamou de arrogante. Aí ele falou, boa noite, Saulo. Bom, peço mais uma vez desculpa pelo transtorno. Aí ele falou aqui, falei que... Ele falou que vai me devolver. Basicamente, ele falou que vai me devolver. Ele vai juntar o dinheiro pra me devolver o que me roubou. Só que por que ele não me pagou quando ele recebeu de tu? Eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, inclusive eu terminei a cal falando assim, só, é... GH, você é maior de idade e eu não sou seu pai. Aí se você quiser, mano, um conselho meu... Cara, quando você recebeu uma grana agora, paga o Saulo. Mas nunca, provavelmente não vai. Não dá pra concretizar que essa faca sua foi escamada, por mais que... Achismo todo mundo tem. Então eu acho que o mais provável é isso, porque eu levei um golpe dele, eu fui escamado por ele, eu tenho meu direito de achar que ele meteu o golpe em outras pessoas também. Eu acho, eu, Saulo, acho que ele meteu a mão na tua faca também. E é isso. É demais pra nós. Mas tamo junto, Saulo. Obrigado aí, mano. Tamo junto, irmão. Obrigado, meu parceiro. Boa sorte nessa investigação que eu quero saber o final dela. É, eu agradeço. Vou tentar descobrir aí o que que deu. Tamo junto, irmão. É nóis, um abraço. Fique com Deus aí, irmão. Valeu. Assista o próximo episódio. Eu devia ter metido o vídeo de Exposed na época. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho